Cara, que horror esse jogo de hoje, gurizada Que horror, mano, que horror Vergonhoso O Grêmio se acadelou pro Bragantino, velho Que horror, irmão Que horror Cara, antes de começar a falar sobre essa bizarrice Ah, mano Tomamos mais um Cara, o Grêmio tá dando o jogo aqui ainda pra mim Enquanto eu tô gravando esse vídeo O Grêmio tomou ainda os dois gols que estavam impedidos, velho O Grêmio podia ter tomado uns 4 ou 5 do Bragantino, irmão É inadmissível, cara Inadmissível Gurizada, antes de começar o vídeo Se eu quero lembrar pra vocês aí da aposta ganha Faz tua fézinha por lá Lembrando, te cadastrando pelo link que está no comentário fixado Ou pelo QR Code que tá aqui na tela Tu ganha aí 5 reais na hora Pra tu brincar lá à vontade Vai lá que as cotações são altas É confiável, patrocina o Brasileirão O Pix é na hora pra tu depositar e pra te sacar É super confiável Então te cadastra Que tu fortalece, me ajuda demais Mesmo sem tu depositar nada Só de tu te cadastrar tu já me ajuda Legal aqui Beleza, Gurizada? Então vai lá na aposta ganha e te cadastra Gurizada, vamos lá Grêmio e Bragantino Por enquanto 2x0 pro Bragantino Que jogo tenebroso, cara Que jogo tenebroso Vamos lá, vou pontuar algumas coisas Primeiro Vou falar o primeiro gol que a gente tomou Um gol bizonho Um dos gols mais ridículos que eu já vi na vida O gol contra mais ridículo Que, ah, eu não vi lá até Como é que esse gol Vai lá no meu Instagram Que tá lá aquele gol Bizonho Vai lá dar uma assistida Vê o que o Grêmio fez, cara O gol que conseguiram tomar Dá uma olhada Dá uma olhada na vergonha Na vergonha, vergonha, vergonha Que a gente fez, mano Que a gente passou João Pedro Ah, João Pedro Tu joga bem Foi Mas hoje tu, mano Fracassou, irmão Hoje tu foi péssimo Que que foi aquilo, mano A bola no chão Tu foi dar um peixinho no chão Deu um peixinho Bateu com a bola Com a cabeça no chão Com a bola no chão Que foi pra trás de ti Tomando o gol Cara, não dá pra acreditar Nesse gol que a gente tomou, velho Uma coisa bizonha E o Gabriel Granda Que deu um tapinha Tocou a bola quase pra dentro Tomou uns 4, 5 gols hoje, mano Tomou uns 4, 5 gols A sorte que teve impedimento Senão a gente tinha valido Os 4 gols que tomou Gabriel Granda é altos e baixos, mano Um dia tá bem Outro dia tá mal Sabe? É complicado, velho É complicado E o Grêmio não jogou futebol, cara Não criou nada Nada, 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 nada Era ataque contra a defesa Mas era o seguinte Era o ataque do Bragantino Contra a defesa do Grêmio Porque o Grêmio Quando ia tentar atacar Tocava a bola pro Bragantino Errava a passe Entre eles, mano Tipo, ah, não é A zaga deles tava esperta Tava marcando bem Não O Grêmio não conseguia Tocar a bola bem Ali na frente, cara Entre eles Sem marcação Soares errando Tocando a bola no zagueiro Soares chutando pra fora Soares chutando em cima de goleiro Gols que Cara, não dá pra perder Olha o Grêmio vindo Olha o Grêmio vindo Vou fazer o de honra Fazer nada, mano Fazer nada Que ridículo esse jogo, velho Ridículo O Grêmio não criou nada Não é o Grêmio isso aqui, cara Isso aqui não é o Grêmio E outra A gente perdeu uma peça importante Do nosso time, tá Por mais que ele não estivesse Numa fase tão boa O Bitello Ele é muito importante Fez gols importantes Assistências importantes Ele era muito importante Pro nosso time A gente não tem um substituto Pra ele ainda Quem sabe O Jonathan Robert Pode voltar De lesão E voltar bem Quem sabe Quem sabe Não sei, mano Ninguém sabe Mas é uma tentativa Só que Confiar num cara Que tá voltando de lesão Será? Enfim, cara O Grêmio tá muito mal Esse ataque é horrível André Henrique Errou um gol Cara a cara Com o goleiro Mano Não tinha marcação Mais nenhuma nele Era ele e o goleiro O cara me dá um biquinho Fraquinho Nas mãos do goleiro O cara Aquilo ali é inadmissível Não tem como defender Não tem como defender Acabou de terminar aí o jogo 2x0 pro Bragantino O Grêmio não vai conseguir Ir atrás do título Do Brasileirão O Botafogo Joga contra o Atlético Mineiro Pode ser que perca Daqui a pouco Começa a perder Alguns jogos O Grêmio poderia Tá alcançando o Botafogo Mas não Perdeu pro Bragantino Já decretou Não queremos ganhar O Brasileirão E quem sabe Nem há Libertadores A gente se classifica Cara O Grêmio Tá uma vergonha Esse jogo Foi uma vergonha Não é que tá Foi uma vergonha Esse jogo Espero que mude Espero que mude Porque temos Corinthians Pela frente Que não vai ser Para o fácil Não Vai ser difícil E Palmeiras ainda Então cara O Grêmio Precisa mudar a postura Precisa mudar a postura Se for desse jeito Contra Corinthians E Palmeiras Perde as duas Perde as duas Porque olha velho Hoje foi surreal O Grêmio não jogou nada Nada Um jogo vergonhoso Para nós torcedores Grêmistas Beleza? Gurizada? Deixa o likezão Te inscreve no canal Ativa o sininho E comenta o que tu achou Desse jogo de hoje Comenta aí Eu quero saber a opinião de vocês Sobre os jogadores Que jogaram hoje Porque eu não comentei de todos Porque eu quero ler Os comentários de vocês Tamo junto Um abraço Falou Pula